Estou aqui para convidar e convocar todos vocês para o Festival Lula Livre, que vai acontecer aqui em São Paulo, no Vale do Anhabaú, no dia 2 de junho. Festival pela democracia, pela justiça e pela liberdade do maior presidente do nosso país. É um processo super irregular, super injusto com o nosso ex-presidente Lula. Onde o Lula é um preso político e a arte precisa resistir também. É isso mesmo, fortalecendo a campanha pela liberdade do nosso ex-presidente. A gente tem muita coisa para cantar junto. E contamos com todo mundo para a gente encher aquele centro de São Paulo com alegria, com esperança. Somos resistência, meu pai, Oxalá! Calde a pesquisa e repa reoiá! Veste igual Lula Livre, vem! Leão, 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 lá!